. Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da oitava legislatura do Poder Legislativo de Vale do Sol a realizar-se nessa data dia 18 de fevereiro de 2021, aqui na Câmara de Vereadores. Bom dia a todos, quero dar as boas-vindas aos colegas vereadores, especial ao prefeito municipal, Michael Silva, pela presença, secretário da Administração, Leonir, secretário da Educação, a Deise, sejam todos bem-vindos à assessoria dessa casa. Na verificação do Código, a gente diz que todos os vereadores estão presentes, menos o vereador Wanderlei Martim. Passamos para o expediente, onde consta a ofício número 48 e 2021. Autoria, Executivo Municipal, assunto, solicita a realização da sessão extraordinária para apreciação dos projetos de lei número 09-2021 e 11-2021. Vale do Sol, 11 de fevereiro de 2021, excelentíssimo senhor presidente, ao tempo que cordialmente o cumprimento, venho através do presente solicitar a realização da sessão extraordinária para a votação dos projetos de lei número 09 e 11, que autoriza a contratação de profissionais para a Secretaria Municipal da Educação. Ressalto-se que a realização da sessão extraordinária é necessária em virtude de urgência na aprovação do referido projeto e pela necessidade de realização da seleção nos processos seletivos simplificados em tempo hábil para o início do ano letivo 2021. Sendo o que apresenta para o momento, subscrevo-me atenciosamente, Mike Levando da Olhando Silva, Prefeito Municipal. O ofício número 49-2021. Autoria, Executivo Municipal, assunto, encaminha a mensagem retificativa número 01 ao projeto de lei número 11 e 2021. Vale do Sol, 11 de fevereiro de 2021, excelentíssimo senhor presidente, ao tempo que cordialmente o cumprimento, venho pelo presente encaminhar mensagem retificativa ao projeto de lei número 11 e 21, que altera o texto da lei número 1710 de 21, para alteração dos incisos 13 e 4 do artigo 1º. Necessário apresente mensagem retificativa para a correção do erro material na numeração da lei, que se pretende alterar, constando a lei número 1730 de 2 de fevereiro de 2021, onde estava equivocado a lei número 1710 de 21. Desta forma, altera-se a emenda do artigo 1º do projeto da lei número 11 e 21, para que conste com a seguinte redação. Redação. Altera o texto do inciso 13 e 4 do artigo 1º da lei número 1730 de 2 de fevereiro de 2021. Artigo 1º. Altera os incisos 13 e 4 do artigo 1º da lei número 1730 de 2 de fevereiro de 2021, que passa a constar com a seguinte redação. Artigo 1º. Inciso 3º. 2 professores de educação infantil, 20 horas e meia aquarela. Artigo 1º. Inciso 4º. 6 professores de educação infantil, 20 horas e meia e primeiros passos. Sendo que apresenta para o momento, atenciosamente, Maicon Levanto da Oriana Silva, prefeito municipal. Dono do seguimento, passa para a pauta em que consta. Projeto de lei número 09 de 2021. Autoria do Executivo Municipal. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a contratar, por processo seletivo simplificado, em caráter de excepcional interesse público, um motorista para o transporte escolar. Tramitação. Segunda reunião. Projeto de lei número 11 de 2021. Autoria do Executivo Municipal. Ementa. Altera os textos do inciso 3 e 4 do artigo 1º da lei número 1710 de fevereiro de 2021. Alterado pela mensagem identificativa número 01. Tramitação. Segunda reunião. Em discussão. Não houve nenhum vereador inscrito. Então, nada mais a tratar. Declaro, inserado a presença de sessão. E tenham todos uma boa semana. Obrigado.